Hoje nós do canal Inexplorado selecionamos alguns dos vídeos mais emocionantes que viralizaram na internet, então assista até o final. E caso não se emocione pelo menos um pouquinho com qualquer um deles, significa que realmente você é uma pessoa que não deixa os sentimentos escaparem de maneira fácil. Começamos o vídeo com a atitude dessa menina que vai te emocionar e salvar o seu dia. Então, vamos lá. Esse menino e essa mulher nasceram com uma condição genética que fez com que um de seus braços não se desenvolvesse por completo no útero. Assim, após ver uma desconhecida com a mesma anomalia congênita, o menino de um ano se emociona e abraça ela. Esse senhor com deficiência é fã do Cruzeiro e ficou extremamente feliz e emocionado após ganhar de presente um quadro com a foto dos jogadores. nunca será só futebol. Então, vamos lá. Vamos, Zezé. Hoje já fez a flea da Peça. Quem ia fazer ideia de o que é? Aquele! Ficou ótimo Foi difícil editar esse vídeo, eu me emocionei a cada fala Esse vídeo mostra uma videochamada cheia de amor entre dois melhores amigos Porém um deles está internado com câncer Já o outro amigo Heitor quis dividir o sofrimento com o amigo e raspou os cabelos dele ao vivo A maior prova de amizade que pode existir Eu recebo! Ele quer isso, ele vai ter como? Ele receba! Você vai com a sua palavra? Eu recebo! Eu recebo! Eu recebo! Não, eu recebo! Eu recebo! Eu recebo! Eu recebo! Eu recebo! Não, Davi! Você não quer queira, Maria. Vai, Maria, não quer queira. É bom ela hoje. Não! Não! Aí, pronto! Quando você mora, todos os dois, todos os dois, todos os dois, de agir. Agora, você me dá para ir para o nosso caminho. Agora, você está tenendo um caminho. Eu estou medido todos os dois. Eu estou medindo todos os dois. Eu estou medindo... Eu vou botar o nosso cabelo em um potinho Pode deixar, tá? Pode ficar em um potinho Eu vou botar o nosso cabelo em um potinho Eu vou botar o nosso cabelo em um potinho Quanto vai demorar pra ele crescer Quanto já posta? Quanto? Esse vídeo vai te emocionar e vai encher você de empatia e esperança Nas imagens, podemos ver uma Ela está quase indo para o céu, mas está lutando para ficar com seus pais Esta pequena tem 6 anos Ela contraiu meningite bacteriana e está lutando pela vida Ela convive com essa doença e a cada dia fica mais fraca É potencialmente mortal E causa inflamação das membranas Ao redor do cérebro e na medula vertebral A pequena Knadie começa a rezar Foi o momento em que eles pensaram Que ela tinha partido Mas tudo aconteceu em uma fração de segundos A infecção foi tão grave Que tiveram que fazer uma punção espinhal nela Também lhe deram antibióticos Para tentar conter a doença Foi um momento de comoção no quarto Eles não sabiam o que aconteceria com ela Mas estavam convencidos da coragem de Knadie Música 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 Eu me sinto melhor. Eu me sinto melhor. Eu te sinto melhor. Você me sentiu para o melhor lugar de vida. Homem? Esse é o meu lugar também. O pai está indo e você está vindo comigo. Eu não vou me sinto melhor. Não, você não vai me sinto melhor. Eu vou me sinto melhor. Eu não vou me sinto melhor. Você vai me sinto melhor. Você vai me sinto melhor? Dias depois, ela pôde se levantar e ir para casa. Não há dúvidas que sua fé superou todos os diagnósticos.